Música Parece até brincadeira, mas é sério, seríssimo. Não é só no trânsito que existe gente com uma fé querendo obter vantagens sobre as outras, não. No mundo dos assaltos, isso, somado à sensação de impunidade, é o que move os bandidos a fazerem o que o pessoal que estava com essas armas aí, estavam fazendo aqui na capital. Então, presta atenção na reportagem que você vai entender melhor do que eu estou falando. Vendo assim, até parece metralhadora, mas não se engane, tudo isso é de brinquedo. São 12, todas feitas de plástico, usadas no esporte conhecido como paintball. O arsenal de mentira foi apreendido hoje. A polícia estava à procura dos bandidos desde sábado. Sabemos dos assaltos, e alguns desses assaltos foram filmados, e não tinha alguma característica que nós tínhamos. Intensificamos as patrulhas, as abordagens na região, e hoje, por volta de 5 da manhã, abordamos um desses que foram presos agora, e contra ele constava um andar de busca, um andar de prisão por homicídio. E observamos aí que ele tinha algumas das características das que foram filmadas nos estabelecimentos comerciais. O primeiro a ser preso foi Jorge Luiz da Silva, de 26 anos, que tinha o mandado de busca por homicídio. Ele e o comparsa, Rodrigo Costa de Lima, aparecem nessas imagens. Eles chegam a um supermercado no bairro Jardim Monumento, em Campo Grande, não tiram o capacete e anunciam o assalto. Levaram o dinheiro do caixa. A ação foi neste fim de semana. Há sete anos na região, o proprietário disse que esse foi o quarto assalto. Só que dessa vez, foi um pouco diferente. Houve ameaça. Daí na saída, eles falaram, não, fique tranquilo, nós vamos voltar. Ameaçaram que ia voltar. Antes de irem até o supermercado, Jorge e Rodrigo assaltaram uma farmácia na região sul da cidade. E a ação foi praticamente a mesma. Eles não tiraram o capacete e usaram arma de brinquedo. A polícia militar tinha todas essas informações e descobriu que tinha mais gente envolvida. Eram sete, formavam uma quadrilha. Todos moravam no bairro Moreninhas e cometiam assaltos na região sul da cidade. As armas foram encontradas na casa de Aparecido de Almeida Figueiredo. Mas como eles conseguiram essas metralhadoras de brinquedo, o Jorge tenta explicar. Eu achei dentro do carro, senhor. Carro de quem? Como é que foi? Na cidade. Eles são conhecidos, então as armas ficavam guardadas na casa de alguns deles. Pegavam as armas, vamos lá, vamos fazer. E simplesmente assaltavam. Entre os sete, também foi preso o Paulo Robson de Oliveira, que estava ferido. Ele foi assaltar um supermercado, do mesmo jeito, com a arma de Pentobal. E o segurança atirou contra ele. Três menores de idade também foram apreendidos. A ação dessa turma parou por aí. Mas o dono do supermercado teme pela segurança do comércio. Os funcionários mesmo ficam com receio de trabalhar, né? E a gente também, você não sabe. O cara entra lá, você não sabe o que ele tem na cabeça. Está drogado uma coisa ou outra, assim. Eles querem... Eles vêm para levar e levam, né? Os cinco adultos vão ficar na DERF. Os adolescentes vão para a DEAGE. Quem foi vítima e identificou os bandidos, pode procurar a DERF. O telefone é o 3368-6600. 3368-6600. Telefone de Campo Grande. Outro Outro